Salve, salve, meu povo! Tudo bem? Tudo jóia? Tudo beleza? Sejam bem-vindos ao Goiás Tech, eu sou o professor Carlos César Iga, e a partir de agora nós vamos começar a aula de História. Como é que vocês estão, meus queridos alunos, da segunda série Ensino Médio? Tudo beleza? Tudo jóinha? Como é que passaram a última aula para hoje? Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação de cada um de vocês, meus queridos alunos, da segunda série. É uma honra, é uma alegria poder estar novamente com vocês aqui em sala de aula, trazendo esse componente circular maravilhoso que é a História. E meus queridos professores mediadores, meus queridíssimos colegas de trabalho, como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo jóinha? Como é que passaram a última aula para hoje? Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela parceria de sempre e sempre aqui no Goiás Tech. É para mim uma honra poder compartilhar com vocês essa nossa aula de História. Gente, quero mandar um abraço desde já para a galerinha da segunda série, do matutino, do vespertino, do noturno, de todos os turnos que estão conosco aqui no Goiás Tech. Que beleza, gente. Muitíssimo obrigado por vocês estarem aí, ó. Receba meu abraço, receba meu carinho. Galerinha que está conosco em todas as horas. Gente, o Goiás Tech está, assim, a mil por hora e não importa a hora. Está em todo lugar, em toda hora. Isso é muito bom, gente. Então, galerinha matutino, vespertino, noturno, de todas as CRÉs que compõem, que estão juntos no Goiás Tech, meu abraço, meu carinho e os meus agradecimentos por vocês estarem aqui conosco. Está legal? Beleza? Gente, na aula de hoje nós vamos falar sobre um tema bacana. Nós já finalizamos a questão da Idade Média. Na aula passada nós vimos sobre a crise da Idade Média. E hoje nós vamos falar sobre o quê, professor? Olha aqui na tela, galera, que o Danilão e a Nayara estão colocando aqui. A formação do mundo moderno. Isso mesmo, galera. Nós vamos ver as primeiras características, as características iniciais da Idade Moderna. Gente, uma idade que vai se basear na ciência, no cálculo, na medida. É uma idade que vai ser ao mesmo tempo nova. Ela vai resgatar muita coisa do passado. Uma idade que vai valorizar muito o homem, o antropo, o antropocentrismo, o homem centro do mundo, centro de tudo. Nós vamos ver o resgate também dos ideais greco-romanos, que é justamente esse de valorização do humanismo, do ser humano pensante, um ser humano que se valoriza, que cuida, que pensa, o ser humano racional. Nós vamos ver também um racha, um rompimento no mundo da cristandade, com a reforma protestante, com o surgimento de outras igrejas cristãs fora da igreja católica. Nós vamos ver o surgimento também do capitalismo, o modo de produção capitalista se instalando no mundo, o comércio renascendo, as cidades ressurgindo também. Tá legal? Então, hoje vai ser muito mais uma aula introdutória. Nós vamos começar os nossos estudos sobre a modernidade, tá certo? Então vem comigo, gente. Vem comigo aqui para o slide para vocês verem. Olha só, gente. Formação do mundo moderno. Aí você pergunta para mim, professor, por que você colocou essa imagem aí desse povo todo? Sabe por quê? Porque a primeira coisa que a gente vai ver dentro dessa formação do mundo moderno é isso aqui, ó. Opa. Deixa eu só pôr aqui. Aí. Nós vamos ver isso aqui, ó. Monarquia absolutista. Nós vamos ver como vai surgir na Europa as monarquias absolutistas, as monarquias nacionais. Então nós vamos ver surgir também a ideia de nação, de pertença a uma terra, da pessoa ser um cidadão daquela terra, daquele lugar onde ela nasceu. Então eu trouxe essa imagem aqui de uma família real justamente para representar isso, essa monarquia absoluta. Vem comigo aqui, ó. Na qual nós temos um rei absolutista, 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 que vai ter tanto poder que todo mundo vai querer ficar perto dele. Nós vamos ver a burguesia e os nobres disputando a atenção do rei. Nós vamos ver o rei questionando o poder do papa. Quem diria, gente? É. Nós vamos ver o rei mandando e desmandando como se não houvesse amanhã. É por isso que é a monarquia absoluta, absolutista, é o poder absoluto do rei. Tá certo? Então, gente, aqui eu trouxe para vocês a periodização. Nós vamos ver aqui, dentro da história, o como se divide esse tempo que nós vamos começar a estudar. Primeiramente, quando a gente fala de formação do mundo moderno, eu gostaria que vocês pensassem isso, que nós estamos falando da idade moderna. Tá legal? Aquela idade que vai suceder à idade medieval. E qual é a periodização dela? Ou seja, dentro da linha do tempo, onde a idade moderna está localizada? É claro que isso daqui não é, não quer dizer assim, que foi nesse dia que começou a idade moderna e nesse dia terminou a idade moderna. Não é isso. Mas é muito mais uma referência. Quando eu falo de periodização, eu estou falando o quê? de referência para eu ter uma noção, para eu saber onde eu estou seguindo. Não é aquela coisa assim, foi aos dias, a tais horas, é o tal dia que começou a idade moderna. Não. É muito mais uma referenciação. Você referenciar, ter uma referência, um norte sobre determinado momento histórico. Então, a idade moderna, ela vai começar justamente com a conquista de Constantinopla pelos turcos-otomanos. Constantinopla, que era, pertencia antigamente ao Império Bizantino, Império Bizantino, que é o sucessor do Império Romano do Oriente. Está legal? E temos também, a idade moderna vai encerrar também na Revolução Francesa, a Revolução Francesa de 1789, nós temos aqui a imagem da queda da Bastilha, que vai representar o pontapé inicial da Revolução. Então, quando a gente localiza a idade moderna dentro dessa periodização, nós vemos que ela está entre o século XV até o século XVIII. E dentro desse período, nós vamos ver grandes transformações. Por exemplo, a gente vai ver a ciência moderna surgindo, aquela ciência que valoriza a experiência, que valoriza o cálculo, que valoriza a prova, você comprovar o caminho que você seguiu até determinado resultado, a lógica também. Está certo? Então, depois da gente periodizar esse período, nós vamos então para as características, as características do mundo moderno. Então, como eu falei para vocês, isso aqui é muito mais uma aula mais introdutória. Então, vai ser um pouquinho menor das aulas anteriores. Eu falo isso, mas quando eu vou ver, eu já estourei o tempo. Mas eu vou tentar ser mais breve para a gente ir discutindo isso daqui ao longo das aulas. Está legal? Então, gente, olha só, algumas características. A valorização da ciência, pensa comigo, galera, não saímos da Idade Média? Sim. Uma idade em que a teologia teve uma força muito grande, a fé cristã teve uma força muito grande? Sim. Então, na visão dos modernistas, da Idade Moderna, o que eles vão dizer? Que esse predomínio da religiosidade cristã teria, digamos assim, obscurecido o pensamento racional do ser humano. Que é uma balela. Porque existia, sim, tanto o pensamento racional funcionando, como também a crença se difundindo. É muito mais uma birra dos modernos contra a Idade Média. É aquela treta histórica, sabe? Então, eles vão denominar esse período anterior de Idade Média até mesmo de um modo pejorativo. Eu até falei para vocês sobre isso na nossa primeira aula. Então, essa valorização da ciência para esses modernos significaria isso. era resgatar aquilo que foi deixado de lar na Idade Média. Só que não. Muitos cientistas trabalhavam nas suas pesquisas durante a Idade Média. Muitas coisas relacionadas à ciência foram feitas. É muito mais uma crítica que os modernos fazem à Idade Média. Mas eles vão dar uma atenção maior à ciência. Quando eu falo em ciência, eu estou falando da ciência moderna. Ciência moderna, que é aquela ciência que a gente conhece hoje. É uma ciência baseada nos métodos. Métodos. Eu me recordo quando eu estava na faculdade de História, eu queria fazer uma pesquisa, e o meu professor, duas coisas que ele me perguntou. Me perguntou a primeira, qual era o meu problema, ou seja, o que eu queria pesquisar, qual era o meu objetivo com aquela minha pesquisa, e qual é o método, qual é o caminho que eu quero chegar até o objetivo da minha pesquisa. Isso tudo é uma herança da ciência moderna. É você pesquisar, é você estudar, você analisar com metodologia, e não com achismo. Chegar e falar assim, eu acho que é assim, eu acho que é aquilo ali. Não. Agora você tem que comprovar o que você está fazendo. Você tem que argumentar as suas ideias. Por isso que, nesse período, nós vamos ver surgir vários filósofos. filósofos que vão fazer tratados sobre tudo, praticamente. Sobre política, sobre economia, sobre a sociedade, sobre uma infinidade de coisas. Por que isso? Porque a partir de agora, como a ciência está tão valorizada, eu não posso simplesmente falar o que eu acho. Eu tenho que desenvolver a minha ideia para que a pessoa que for ler o meu livro, o meu tratado, possa entender o caminho que eu estou traçando. É tão ruim quando você vai ler um texto, você vai ler um livro, qualquer coisa, e você não consegue entender o que o autor está dizendo. Você fala, pô, o autor está falando de abacate, de repente ele mudou para vinho, para cebola, como assim? Então, quando a gente fala alguma coisa, tem que ter todo um método, toda uma forma de chegar até o objetivo. Por exemplo, aqui em sala de aula, quando a gente tenta, busca, melhor dizendo, uma aula mais leve, mais animada, é que a gente busca que vocês aí que estão em sala de aula, vocês também possam facilitar, e que isso possa facilitar o entendimento seu da nossa aula. Às vezes a gente consegue, às vezes não, então, é um método isso, é uma proposta que a gente tem, tenta trilhar, às vezes dá certo, às vezes não. Quando dá certo, valeu. Quando não dá certo, tem que voltar aos projetos iniciais e refazer tudo de novo, a tentativa e o erro, tá bom? Então, a valorização da ciência, como eu falei para vocês, é a imagem do slide anterior demonstrou, nós temos os reis absolutistas governando as monarquias nacionais pela primeira vez, a gente vê essa questão da nação, o pertencimento, a nacionalidade, a língua nacional, isso, a língua nacional, nacional, tá legal? A questão de você pertencer a esse reino, a essa monarquia, exército nacional também, o surgimento do capitalismo, nós vamos ver um modo de produção que vai acumular o capital, vai acumular o dinheiro, agora o comércio, ele vai se tornar a principal atividade econômica da Europa nesse período da Idade Moderna, então, é a acumulação de capital, dinheiro circulando, a moeda, a partir de agora na Idade Moderna as coisas vão ter preço, vão ser precificada, ou seja, eu estou vendendo esse abacaxi aqui, vou vender por tantas moedas que o abacaxi está bom, não, o abacaxi não está bom, não, vou vender por tanto que não está bom, então, nós vamos ver a lei da oferta e da procura também, aqui, na economia, a questão da intervenção do Estado, na economia também, nós vamos ver tudo isso a partir de hoje, está certo? Vamos ver também o velho mundo chegando no novo mundo, novo mundo, o bairro aqui de Goiânia, não, novo mundo, a América, nós vamos ver a chegada dos europeus à América, nós vamos ver esses europeus, mais especificamente, portugueses e espanhóis chegando na América em busca de algo a ser explorado, em busca de algo a ser, de uma terra a ser explorada, de uma terra a ser conquistada, a gente vai ver o choque cultural entre europeus e indígenas, nós vamos ver também o cristianismo expandindo, sim, para essas terras, para a América, e vamos ver também a reforma protestante, nós vamos ver que o mundo cristão vai sofrer um cisma, agora não apenas a igreja católica responderá pelo cristianismo, agora outras denominações cristãs irão responder sobre o cristianismo, e aqui a gente vê surgindo o luteranismo, luteranismo, anglicanismo, entre outros, entre outras religiões que vão surgindo, inclusive a reforma protestante, ela vai acabar se conectando com essa questão da nacionalidade que eu falei agora mesmo para vocês, por quê? Porque boa parte dos líderes protestantes, por exemplo, Lutero, que vai ser o primeiro, ele vai traduzir a Bíblia para a língua dele, a língua alemã, a língua nacional dele, ele vai defender a tese que a pessoa, o indivíduo fiel, ele pode ler a Bíblia e fazer a sua própria interpretação, não mais dependendo da interpretação de um representante da igreja católica para tal fim. Então, você imagina, meus queridos, pela primeira vez na história você lê a Bíblia com a língua nacional, você entender na sua língua, as línguas vernáculas, já imaginou? É, meus queridos. Então, isso foi uma grande mudança que a Reforma Protestante deixou também, essa questão de você ler a Bíblia a partir da sua língua, você ler de acordo com a sua língua nacional e você também poder interpretar a Bíblia, já imaginou você ler a Bíblia e você interpretar aquilo que está escrito? Porque antigamente as pessoas iam à missa e nas homilias o padre, o sacerdote fazia a interpretação do texto litúrgico. Então, com a Reforma Protestante isso não era mais um monopólio da igreja, agora as outras religiões cristãs que surgiram da Reforma Protestante poderiam fazer isso. Então, elas puderam ler a Bíblia não somente na sua língua, mas também de interpretar a Bíblia, está certo? Inclusive, também, meus queridos, a reação católica a essa Reforma Protestante vai ter uma influência aqui na América, sabe? Sabia? É! Os padres jesuítas vão surgir aí com suas missões e vão chegar aqui na América para catequizar os povos indígenas, está legal? Então, nesse mundo moderno, de uma forma mais geral, nós vamos ver isso, o cientificismo, as monarquias nacionais com seus reis absolutistas, o capitalismo surgindo, a América sendo explorada ou sendo habitada pelos europeus, a Reforma Protestante também, outras denominações cristãs chegando na Europa para dar início às suas atividades religiosas, está certo? Então, meus queridos, o mundo moderno vai surgir a partir da decadência da Idade Moderna e vai valorizar também bastante o individualismo, o ser humano em si, ele pode pensar, ele pode agir, ele é responsável pelas suas práticas, ele pode muito bem ler a Bíblia, interpretá-la de acordo com a sua consciência, isso tudo valoriza o indivíduo e é por isso que o humanismo, que vai ser uma outra corrente filosófica muito prática, muito atuante nesse mundo aqui, nesse mundo moderno, eles vão trabalhar bastante entre os europeus, está legal? Beleza? Joinha, meu povo, como é que vocês estão? Segundão, está aí, firme e forte, nós estamos aqui já em março, meu povo, o tempo passa, o tempo urge, o professor vai transpirando aqui, ó, caramba, o tempo urge, mas nós estamos aí firmes e fortes, viu gente? Então, hoje foi mais uma introdução para vocês perceberem nessa questão da formação do mundo moderno. Veja que há muita diferença da Idade Média, praticamente tudo, valorização da ciência, monarquias nacionais, enquanto na Idade Média eram os feudos descentralizados, a economia agrária na Idade Média, agora no mundo moderno nós temos uma economia comercial, a igreja católica firme e forte na Idade Média, as religiões cristãs, protestantes, surgindo na Europa nesse período, tá bom? Então, meus queridos, espero que vocês tenham compreendido essa introdução à formação da Idade Média, espero que vocês tenham já começado a ter aquela ideia do que nós vamos trabalhar a partir de hoje, tá bom? E eu vou passar agora para vocês uma atividade, sim! O que vocês vão fazer, galerinha? vocês vão pegar o texto que eu passei já para os professores mediadores, um texto complementar que vai falar sobre a Idade Moderna, que é o período que a gente vai começar a estudar a partir de hoje. Então, vocês vão ler o texto e vão responder as questões, tá bom? Vocês vão ler o texto e responder as questões, tá legal? Então, queridos professores mediadores, eu esqueci de colocar o slide aqui da pausa, então, queridos professores mediadores, por gentileza, pausar o vídeo nesse slide que eu volto daqui a pouco. E aí, pessoal, fez a atividade? Que beleza, gente! Queridos alunos da segunda série do Ensino Médio, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação de cada um de vocês aqui no West Tech, foi bom demais revê-los. Meus queridos alunos da segunda série Matutino, Vespertino, Noturno, muito obrigado por vocês estarem conosco, por vocês estarem aqui em sala de aula estudando, aprendendo, que aprender nunca é demais, aprender sempre é bom, tá certo? Queridos professores mediadores do Matutino, Vespertino, Noturno, o meu abraço, o meu carinho, meu muito obrigado por essa parceria tão bacana, tá certo? E eu me despeço de vocês com eles, a melhor banda de todos os tempos da Beatles, e com o nosso filósofo contemporâneo Gustavo Lima, foi bonito, foi, foi intenso, foi, verdadeiro, mais sincero, aquele abraço, fique com Deus, até a próxima, tchau e fui! E aí E aí